Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você confere Atlântico de Erechim, bate Joa Sabe, conquista a segunda vitória consecutiva na Liga Nacional de Futsal. O time pula aí para a sétima posição na tabela. Aqui no estúdio, vamos falar com Duda Luizelli, uma especialista em futebol feminino. Ela analisa a evolução do esporte aqui no estado, no país. Tem a vitória do Ipiranga na Série C do Brasileirão e ainda a tenista gaúcho Rafael Matos, estreia com pé direito em Roland Garros. TVA Esportes está no ar. De folga no último final de semana, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1 só volta no próximo sábado aí, na décima rodada da competição. O Inter recebe o Real Brasília a partir das três da tarde no campo do Sesc em Porto Alegre. As gurias coloradas estão em terceiro lugar no campeonato com 20 pontos e em seis vitórias, uma derrota e dois empates. O último em casa contra o Cruzeiro com placar final em 1 a 1. Já o Grêmio terminou a nona rodada com goleada 3 a 0 em cima da ferroviária no Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. O resultado fez o tricolor subir seis posições na tabela até a oitava colocação. Vencendo três jogos, empatando quatro e perdendo dois, as meninas gremistas somaram 13 pontos. No domingo, o compromisso é com o Flamengo no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A nossa convidada de hoje aqui no estúdio é uma super especialista em futebol feminino, ela que já foi ex-jogadora do Internacional, da Seleção Brasileira, também ex-coordenadora de seleções da CBF e restora de futebol, é a Duda, Luizela e a Duda. Bom dia, Duda. Muito obrigado por estarmos com a gente aqui na TVE. E eu queria que tu falasse justamente um pouquinho sobre a tua saída da CBF, rapidamente assim, para poder explicar para o nosso espectador um pouquinho da tua saída da CBF, o que foi ali a questão. Bem, na verdade, foram aí um ano e cinco meses onde eu pude estar, eu diria assim, no lugar mais alto de alguém que sempre viveu o futebol feminino. Tive a oportunidade, mesmo durante a pandemia, conseguir fazer toda a preparação da seleção brasileira para a Olimpíada. Então, acho que participar de uma Olimpíada foi um sonho realizado aí também. E, infelizmente, por questões políticas, a gente sabe que o futebol, ele é assim, né? A política, ela convive junto com o futebol. Quem está no meio sabe como funciona. Mas, continuam na torcida para que o futebol feminino continue evoluindo cada vez mais no Brasil e, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Bom, muito das meninas, muitas das meninas enxergam... Muito do futebol feminino tem um pouco da tua trajetória, tem bastante da tua trajetória, Duda. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente da tua trajetória nesse sentido, a tua evolução, a evolução do futebol feminino aqui no Estado, no Brasil. E eu sei que tu tem escolinhas, mas também tem trabalho social a respeito para tentar angariar justamente as garotas da base. Como é que está todo esse trabalho, Duda? Eu acho que um dos principais problemas, eu diria assim, que o Brasil hoje tem é a falta de locais para que meninas pequenas de seis, sete, oito anos, a partir dessa idade, comecem a jogar futebol com meninas. Porque, hoje, em todos os lugares do Brasil, uma menina de sete anos quer jogar, ela vai lá e faz aula com um menino. Então, eu acho que o que falta hoje no Brasil é a gente começar a fomentar a base desde o início. E, claro, com a ajuda dos times de camiseta, isso seria muito mais fácil. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem escolas de futebol só para meninas, desde na HD Farrapos. Agora, nós estamos abrindo na Zona Sul, na Prime Sports, também só para meninas. Ou seja, em todos os pontos em Porto Alegre a gente está. E, principalmente, o que a gente tem de muito forte este ano é um projeto social que se chama ABC da Bola com as Meninas. Esse em quatro cidades, em Porto Alegre, Eldorado, Barra do Ribeiro e Guaíba, que começamos no mês que vem. Então, hoje são 160 meninas que não têm condições, daqui a pouco, de pagar uma escola, podem se inscrever no projeto. Inclusive, em Porto Alegre, nós temos vagas para que essas meninas possam ir até a HD Farrapos. É quartas e sextas, às duas horas da tarde, a partir das duas horas da tarde. Podem ir, ainda tem vagas. Nós devemos ter umas 30 vagas ainda disponíveis. E as meninas ganham tudo, desde o treinamento até o uniforme, caneleira, abrigo, chuteira, o tênis para jogar, enfim. Então, nós estamos dando oportunidade para que as meninas possam jogar futebol. É isso que nós precisamos. E não só no Rio Grande do Sul, que nós possamos fazer isso em todos os locais do Brasil. E nós estamos crescendo. No ano que vem, nós já pretendemos também entrar em Canoas, quem sabe em outro estado do Brasil também, para que nós dêmos oportunidade realmente para que essas meninas possam desenvolver. e cada vez o Brasil ser mais forte. Porque, tendo uma categoria de base, tendo meninas cada vez mais desenvolvidas, cada vez mais fortes, nós vamos ter as nossas seleções brasileiras de futebol feminino de base. E cada vez essas meninas vão chegar mais preparadas para a seleção principal, junto com a Pia. Muito bem. Bom, nós vimos anteriormente algumas imagens antigas da seleção brasileira, alguns jogos teus. Justamente isso, você falaste dessa trajetória, falaste da base, de trabalho da base para junto a essas meninas. O que a gente pôde ver de avanço também no sentido do futebol feminino hoje? O que você percebeu? A visibilidade, a questão de negociação de jogadoras, qual é o principal que também você colocaste um pouquinho do seu trabalho na CBF, nesse sentido? O que a gente pode perceber hoje no futebol feminino, que você avançou bastante nos tempos atuais? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a visibilidade. Hoje, os campeonatos brasileiros da Série A1, por exemplo, é transmitido pela Band, pela Esporte TV, a partir do ano que vem pela Rede Globo, os canais de streaming pelo YouTube, pelo Desimpedidos, com uma visibilidade enorme. Então, eu acho que, juntando aí, times de camiseta, visibilidade, agora conseguindo alguns patrocínios, eu acho que o futebol feminino tem tudo para crescer, e a grande mudança agora, nesse último ano, são os contratos das atletas. Agora, todo atleta que realmente são atletas que têm potencial para, quem sabe, uma futura venda, são contratos de dois, três anos. Não se tem mais. É muito difícil ter uma atleta com um contrato de um ano só. Então, cada vez, o futebol feminino caminha para a profissionalização e para o caminho do futebol masculino. E é isso que a gente quer. A gente já viu, na semana passada, a goleira, por exemplo, do Corinthians, que foi negociada, foi emprestada para o Flamengo. Certamente, ela não foi de graça. Então, agora começa a economia do futebol feminino a existir. E isso é importante. Assim como o direito de imagem, cada vez se vai ter mais, placas de publicidades. Então, a gente está vendo o futebol feminino crescer. Eu, particularmente, fico muito feliz com isso, porque eu sei que lá no início, a gente foi importante para que a gente possa colocar aquela sementinha. E hoje a gente está vendo os vasos extremamente floridos. Bom, show de bola. Bom, ainda é necessidade, porque também mudanças é um pouco da nossa cultura também no futebol. A questão de gestoras, você é gestora de futebol, mas também isso também é necessário. técnicas de futebol, isso também é um trabalho que é necessário. A gente fala, às vezes, assim, poxa, mulheres, a gente tem que ter mulheres. Mas a gente tem que ter mulheres capacitadas. Não adianta a gente querer que alguma menina, por exemplo, seja treinadora. Ela tem que se capacitar para isso. E, na hora que ela se capacitar, certamente ela vai chegar lá. Eu vou dar um exemplo hoje no Campeonato da A1. Nós temos, por exemplo, a Patrícia Gusmão, que é a treinadora do Grêmio, começou lá com a Duda, quando tinha 12, 13 anos. E aí foi se capacitando até chegar hoje em alto nível. A Tatiele, que hoje está no Santos, outra treinadora mulher, também começou lá com 12, 13 anos, lá na escolinha da Duda. Então, eu me sinto extremamente orgulhosa hoje de ver essas meninas que começaram jogando com a gente e hoje estarem em outros meios até, como nas comissões técnicas, seja na gestão, seja na área esportiva. Enfim, a gente vê hoje as mulheres crescendo em todos os âmbitos do esporte e do futebol feminino. Muito show de bola. Duda, só lembrando, ABC do futebol, são quatro escolas, esse trabalho social são quatro cidades, Guaíba, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Bardo Ribeiro. E também tem a projeção de crescer um pouquinho mais também. Exatamente. E a gente convida aí as meninas, aquelas que queiram participar do projeto gratuito, tem que estudar em colégio estadual ou municipal, ou aquelas que estudam em colégio particular, venham para a escolinha, venham jogar, tem lugar para todo mundo. É só querer. Entre em contato com a gente pelo Instagram, que certamente a gente vai dar todas as informações. Duda, obrigado. Toda a sorte do mundo para ti, está bom? Obrigado mesmo. Obrigada, valeu, um abraço. Valeu. Bom, e no Brasileirão da Série Seu, Ipiranga de Erechim venceu ontem o Remo e voltou ao grupo de classificados aí para a próxima fase da competição. 2 a 1 foi o resultado no estádio Colosso da Lagoa, em jogo válido pela sétima rodada da Série C. O time paraense marcou primeiro com Neto Norschang, aos 15 minutos. Mas a virada do vice-campeão gaúcho veio ainda no primeiro tempo. Aos 30, Hugo Almeida fez o 1 a 1. Um gol contra do zagueiro Kevin, à beira do intervalo, definiu o placar. Com a vitória, o Ipiranga subiu para o sétimo lugar com 12 pontos. São José e Brasil de Pelotas, os outros gaúchos na competição, jogaram no fim de semana. O Zequinha trouxe um empate por 1 a 1 na visita ao Manaus e ocupa o décimo lugar com 9 pontos. Já o Xavante perdeu para o Figueirense por 1 a 0 no Bento Freitas e caiu para o Z4, com apenas 6 pontos. Agora a gente fala de tênis, embalado pela entrada no top 50 do ranking mundial. O gaúcho Rafael Matos começou com o pé direito na chave de duplas do torneio de Roland Garros, um dos mais importantes do mundo. Rafael Matos e seu parceiro de duplas, o espanhol David Vega Hernández, superaram nesta terça-feira o mexicano Santiago Gonzalez e o argentino Andrés Montene, por 2x7x0, parciais de 6x2 e 6x3 na quadra 4 do complexo de Roland Garros. O gaúcho de 26 anos está em ótima fase desde o ano passado e isso está produzindo reflexos no ranking de duplas. Só esta semana subiu 9 lugares na classificação da ATP. É agora o número 43 do mundo, sua melhor posição de sempre. Em 2022, são 13 vitórias em 19 jogos. E com 3 títulos no ano, o ATP 250 de Santiago, no Chile, ao lado do também brasileiro Felipe Melingeni, o ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, e o Challenger de Bordeaux, na França, os dois últimos fazendo a dupla com o atual parceiro, o espanhol David Vega Hernández. E a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Beach Tênis, realizada no final de semana em Gravataí, foi um sucesso dentro e fora das quadras. Mais de duas mil pessoas passaram pelo Radar Esportes durante o campeonato. A federação recebeu mais de 400 inscrições. Na categoria profissional, duplas masculinas, vitórias de Fabrício Neis e Rafael Luzzi. Entre as mulheres, as irmãs Isadora e Giovanna Truss foram as campeãs. A terceira, quarta, quinta e sexta etapas vão ser disputadas no segundo semestre, entre agosto e dezembro. Além de definirem os campeões do ano, as disputas servem para montar a seleção gaúcha que vai jogar o brasileiro por equipes em Atibaia, interior de São Paulo, junto ao centro de treinamento da Confederação Brasileira de Beach Tênis. E agora, destaque para a Liga Nacional de Futsal. Atlântico de Erechim conquista a segunda vitória consecutiva e confirma a recuperação no campeonato. No jogo que fechou a oitava rodada, o time gaúcho venceu o Joaçaba por 4 a 3. gols de Serginho, Chape, Renatão e Farinha para o time da casa. Gui, Paulo Felipe e Nairton marcaram para os visitantes. Com a vitória, o time pulou de 13º lugar para 7º, com 13 pontos. No domingo, a Açoeva recebeu o Jaraguá e empatou em 1 a 1. Quarta colocada, com 16 pontos, a representação de Venâncio Aires disputa o Clássico da Serra Gaúcha contra a ACBF no próximo sábado, às 5 da tarde, em Carlos Barbosa. Sexta passada, a ACBF venceu o Marechal por 1 a 0 no Paraná e assumiu a terceira posição na tabela, com 17 pontos. PVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri